Olá, galerinha! Vamos para mais um vídeo da semana, hoje na disciplina de Língua Portuguesa, no seu livro didático, na página 10. Vamos trabalhar as sílabas. Pinte as sílabas do nome e representa cada utensílio. Depois, escreva com letra cursiva. Então, forma. Quais são as sílabas que eu uso para escrever a palavra for-ma? Preste atenção no que você está pronunciando. For-ma. E aí você vai descobrir que é o for e o ma. Em seguida, escreva em letra cursiva. Bem bonito e com bastante capricho. Próxima palavra. Próximo desenho. Antes de pintar, uma dica. Faça um xizinho com lápis e grafite. Depois que você já fez o xizinho, preste atenção. Caso você tenha assinalado errado, tem como você apagar. Beleza? Depois que você terminou e corrigiu as palavrinhas, estão certas. Aí você pinta para que a sua tarefa não fique errada. Beleza? E vamos para a próxima página. Pinte as sílabas dos nomes que representam cada ingrediente ilustrado. Depois, anote com letra cursiva. Então, quais são? Queijo, banana, maçã, ovo, cenoura e tomate. Então, quais são? Uma dica para vocês. Pinte cada palavrinha, então, cada desenho do queijo. Pinte as sílabas do queijo de amarelo. As sílabas da banana, de verde. As sílabas da maçã, azul, do o, roxo, da cenoura, azul e da maçã, lilás. Beleza, galerinha? Então, pinte aqui e, em seguida, escreva as palavrinhas com letrinha cursiva. E aí, depois de feito, você vai responder a letra A. Qual foi a única sílaba que não foi colorida no quadro? Qual foi? Você vai saber qual foi a única sílaba e vai escrever aqui. E, em seguida, você vai escrever, escreva com letra cursiva o nome de outros ingredientes que começam com essa sílaba que você não pintou aqui neste quadro. Beleza? Você vai saber vários ingredientes que começam com essa letra. Eu só não vou dar a dica, porque senão você já vai saber qual é a letrinha que você deixou de pintar. Ou seja, qual é a sílaba que você deixou de pintar. Beleza, galerinha? Faça com bastante capricho e com bastante atenção. Beijos e até a próxima!